Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Para você que chegou agora nesse canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que já acompanha meu trabalho, que está sempre por aqui no canal, buscando os conteúdos que eu posto toda semana, gratidão imensa sempre pela presença. Gente, muitos movimentos de pessoas que paralisam e não conseguem se colocar em movimento na vida, pode conter sim uma criança interior ferida, uma memória que foi congelada no momento da dor e lá naquela memória tem alguma coisa que não permite que ela avance. Então agora eu tenho algumas coisinhas para passar para vocês em relação a essa postura ou talvez essa falta de postura. Que nós possamos ter uma criança interior ferida inconscientemente, que faz com que nós enquanto adultos paralisemos, que não avançamos e não conseguimos evoluir, ter algum progresso na vida, é natural. Muitas vezes são consequências que ainda não foram amadurecidas. Mas que sejamos conduzidos por essas feridas na vida adulta, por muito tempo, sem tomar uma atitude, simplesmente fiquemos na passividade e não entramos com movimentos ativos de melhora de comportamento, de cura emocional, aí já começa a ficar um pouquinho sério o negócio, gente. Muitas vezes essas feridas, elas têm a tendência de perpetuar comportamentos sabotadores na nossa vida. E quando nós perpetuamos comportamentos sabotadores na nossa vida, nós estamos dando permissão para que a criança infantilizada, machucada, ferida, lá atrás manifeste poder na nossa vida, dando espaço para que o que ela hoje determina que são dores, carências, alguma coisa que lá no passado, no sistema familiar, foi desajustado, teve falta de carinho, de afeto, de apoio, de acolhimento, de reconhecimento, de aceitação. Tudo isso pode sim ter provocado bastante confusões, conflitos, carências, desajustes em várias áreas da vida ou em algumas áreas da vida. Mas muita atenção, tome muito cuidado porque a criança interior ferida, ela tem a tendência de querer assumir o controle da vida adulta, porque ficou lá na memória uma dor congelada. E essa dor congelada na fase adulta, você não está olhando com os olhos de uma pessoa amadurecida, de uma pessoa adulta. As dores que hoje você pode estar sentindo são dores de uma criança que lá no passado, na sua infância, sofreu aquele problema. Porque eu falo sempre nos vídeos aqui, não sei se quem acompanha meu canal sabe que eu falo muito da criança interior ferida, porque ela dita muitas regras nas nossas vidas. E é preciso sim ficar em alerta, ficar atento, atentas aos controles que a criança quer dar na nossa vida, que é assumir o controle de situações que não são boas para a gente. Por exemplo, a carência, ela faz com que a gente sabote muitos dos nossos relacionamentos, tanto afetivos quanto interpessoais. Então é preciso que a gente olhe para isso com amor. Se eu estou repetindo um padrão já há um certo tempo, já sou uma pessoa madura, já passei dos 30 anos, por que eu estou mantendo certos padrões na minha vida? Porque, gente, se a gente não para e não olha para isso, a gente vai embora. Vai 40, vai 50 anos e nós continuamos perpetuando aquela memória infantilizada do tempo que aconteceu o seu problema, que foi lá na infância, porém ficou congelado, manifestando situações, realidades na sua vida hoje, no momento presente, de acordo com aquelas memórias da dor. Então isso é muito sério. Pode ser que no começo você tenha dificuldade de entender algumas relações, mas eu vou tentar simplificar da seguinte forma. Quando na infância nós passamos por algum problema emocional, algum desajuste, como eu já falei, que é até por volta dos 12 anos, tudo ganha muita força, porque a criança não tem maturidade para discernir, para interpretar o que está acontecendo. Então ela potencializa muito, até porque pai e mãe para ela são endeusados, são rei e rainha, não erram, são perfeitos. É o ideal que ela construiu dentro dela. Então as memórias, elas são muito dolorosas, elas têm um peso muito grande. E no momento que acontece o evento, o problema, essas memórias são congeladas e fica lá guardado no inconsciente. Depois, quando você, na fase adulta, de repente começa a manifestar alguma carência, algum desajuste, algum descontrole, algum desequilíbrio, são essas memórias que foram congeladas lá da época da sua infância que vem à tona. E são essas dores que começam a manifestar as consequências das suas atitudes. Carências, desajustes de relacionamento, falta de propósito de vida, de direção, de consciência, de maturidade. Enfim, são diversas consequências quando a gente não olha e não trabalha essas questões. Então, enquanto adultos, nós temos a responsabilidade de ajustar esse caminho que a gente precisa percorrer com as nossas emoções, com o nosso interior, com o nosso crescimento. Nós temos a responsabilidade de assumir o controle da nossa vida e não deixar a criança manifestar esse gerenciamento, porque a criança infantilizada, machucada, ela só vai continuar trazendo padrões repetitivos de carências, de infantilidades. Então, a mudança só vai acontecer quando a gente olhar para o nosso interior e conseguir transformar a forma com que a gente olha para os eventos que aconteceram no passado. É ressignificando aquelas dores, é curando primeiro e depois ressignificando, é que a gente vai assumir o controle de uma forma madura, clara, leve e não de uma forma infantilizada, que é o que a criança interior manifesta na nossa vida. Movimentos infantis, movimentos de carência, de falta, de escassez, olhando para tudo o que faltou e atribuindo mais valor para aquilo que faltou e não para aquilo que você hoje tem e para a pessoa que você hoje é. É olhando lá para a sua história, lá para a história do seu sistema familiar e entendendo que algum desequilíbrio que tenha acontecido, algum desajuste, seja do menor ao maior, da falha mais básica até a falha mais complexa, que lá existia sim um homem e uma mulher, ou somente uma mulher. Eu não sei se você hoje tem na sua vida o pai e a mãe, alguns não têm, cresceram só com a mãe, alguns cresceram inclusive sem os dois, alguns foram adotados, então tem diversas situações, mas é olhar lá para trás para a sua história e entender que existia um homem e existia uma mulher e eles são seres humanos comuns como qualquer outra pessoa que erra, que tem inseguranças, que tem medos, que tem ansiedades e que não sabe muitas vezes como atender à expectativa ou às cobranças da sociedade, da vida, das pessoas e do seu próprio sistema familiar. Porque muito que provavelmente que os seus pais podem ter repetido com você o que os pais deles, seus avós, fizeram com eles. E no momento que a gente olha para os nossos pais, olhando como seres humanos, antes de ser pai e de ser mãe, eles são seres humanos, tem um homem e tem uma mulher, aí sim a gente consegue entender que todos são seres humanos passíveis de erros e que nós estamos aqui em constante crescimento, em constante evolução. Então, alguns têm mais acesso a informações, alguns têm um nível de consciência maior que consegue ampliar cada vez mais, até porque hoje nós temos muito mais acessos a informações, o que não acontecia no passado, na época dos nossos pais. Então, só por isso, já é possível pesar bem. Então, nós podemos ver quais são as culpas que nós estamos atribuindo para a nossa família, para o nosso pai, para a nossa mãe e quais são as culpas que nós estamos assumindo para nós mesmos. Porque a gente se culpa muito e a culpa é um veneno emocional para qualquer crescimento, para qualquer pessoa que quer ser minimamente saudável emocionalmente, a culpa é um grande veneno, um veneno muito forte. Então, eu vou convidar você agora a parar por um minuto e fazer uma pergunta para você mesmo. Se pergunte, em meio a diversas carências, em meio a diversas expectativas que hoje você pode ter manifestado nas outras pessoas, na sua família, nos amigos, nas pessoas que te cercam, Qual é o amor que eu quero que o outro, seja esse outro uma pessoa de fora da sua família ou de dentro da sua família? Qual é o amor que eu quero que o outro me dê que eu mesmo não estou conseguindo me dar? Qual é o reconhecimento e a aceitação que eu busco no outro e que eu mesmo tenho dificuldade de me aceitar e de reconhecer o ser humano que eu sou? Essa chamada de consciência agora com essa pergunta, eu quero que você pare um minuto, pode pausar o vídeo e pense sobre ela. Pense, porque nós ficamos carregados de expectativas dos outros e nós atribuímos as nossas carências e essas expectativas não atendidas, muitas vezes, ao nosso histórico de vida. Mas ok, se você atribui ao seu histórico de vida, mas você tem um movimento ativo dentro da sua vida que busca soluções, que busca o despertar de consciência, que busca a cura, a transformação, uma pessoa que busca ativamente ressignificar o seu passado, ok, você é um buscador. Assim como eu também sou uma buscadora, me encaixo nesse quadro. Mas o que não pode é nós mantermos na nossa vida movimentos de passividade, movimentos não ativos, de pessoas que têm uma certa dificuldade de se colocar em ação, de fazer a mudança necessária para a sua vida, para que você realmente cure a criança interior e se abra para infinitas possibilidades e passe a olhar a vida com mais amor, com mais leveza, olhar a vida como ela precisa e como você merece que ela seja vivida. Então, se você se perceber uma pessoa um pouco estagnada, não muito ativa, com dificuldade de se colocar em ação, fique em alerta, porque de repente essa criança interior ferida que você tem pode estar assumindo o controle da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos e das suas decisões. Muito cuidado nessa hora, muito cuidado. Eu tenho feito muitas curas, muitas transformações na vida das pessoas com as sessões que eu dou da cura da criança interior. Pessoas de todas as idades, com todo tipo de histórico de vida e é muito gratificante eu ver essas pessoas transformadas e o quanto elas avançam. É muito gratificante mesmo. E eu sou muito grata pela oportunidade de eu poder ser esse canal de transformação na vida das pessoas. E depois de uma criança interior curada, amada, acolhida pela gente mesmo, porque somos nós os responsáveis. A partir do momento que nós nos tornamos adultos, nós temos a responsabilidade de acolher essa criança interior. Então, nós saímos do comportamento infantil ditado por uma criança ferida que precisava ser olhada e que não conseguiu ser olhada do jeito que ela precisava, do jeito que ela merecia, e entramos na postura de adultos, na postura de pessoas amadurecidas, com um olhar mais cheio de infinitas possibilidades e hoje estendendo a mão e acolhendo a nós mesmos. Essa é a postura saudável, essa é a postura próspera, a postura de ação, de mostrar que nós estamos sim em movimentos ativos. Então, eu quis falar sobre isso nesse vídeo, em nome de diversas pessoas que hoje eu percebi e sinto, sinto essa intuição, que podem sentir algum tipo de medo, de receio, de mexer em alguma coisa, mas não estão percebendo que ficar de braços cruzados, ficar sem agir, também vai fazer com que elas percam muito do seu tempo, da sua energia, vivendo situações semelhantes, se aborrecendo, estendendo o sofrimento, perpetuando padrões sabotadores. Então, fica aqui a minha chamada para você olhar para a sua história com amor, entrar em movimentos ativos de adulto e adulta, que eu sei que vocês são e que podem fazer, soltar o corpo, soltar os braços e se colocar em direção à vida, em movimento, em ação. Aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar todos os meus contatos, o e-mail, o WhatsApp, se precisar de alguma coisa, entre em contato. Vou deixar também o link, que é do curso online que eu tenho, que ensina a auto-aplicação da EFT de forma correta, porque eu tenho recebido bastante pessoas com dúvidas sobre a auto-aplicação, que não estão sabendo fazer a auto-aplicação. Fica o link aqui embaixo, você só clica ali e acessa o curso, ok? E se coloque em movimento à vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!